Fui. 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 Música 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 Que Deus te abraçou, te abençoe ao meu coração, por meu glória, a exigir, que as mãos, que é especial, te abençoe ao meu coração, por meu glória, a exigir, que as mãos, não tem negação, não tem repiração, põe você a tala mão, mas não te ou�� a mão. Pronto foiuno.